Olá, hoje eu estou aqui para falar de um livro muito importante para minha formação e para os estudos de história social do trabalho que é os homens livres na ordem escravocrata da historiadora Maria Silva Carvalho Franco esse livro ele foi publicado em 1969 e trata dos homens livres e pobres no contexto da produção cafeira na região do Vale do Paraíba no século XIX nesse livro Franco deu aos homens livres e pobres um lugar nas discussões sobre escravidão na área rural tratando das relações de dependência entre eles e os proprietários de terra principalmente num contexto onde eles não estavam integrados a uma produção mercantil e por isso estavam submetidos a uma relação de trabalho não livre e não escravizado essa questão levantada pela autora é importante para pensarmos na sociedade do século XIX para além da dualidade senhor escravo e assim compreender o sistema econômico dependente também de outras relações laborais que não eram exercidas pelo escravo a fim de entender essa dinâmica a autor utilizou como fontes processos crimes uma vez que eram relações de profunda violência para os estudiosos da história social do trabalho esse livro é fundamental porque amplia nosso campo de visão sobre quem são os trabalhadores da economia do império livres e escravizados outro ponto importante desse livro é a respeito da ideia de liberdade desses homens pobres e o quanto ela era diferente tanto da vivida pelos proprietários de terra quanto é aquela almejada pelo trabalhador escravizado esse livro chamou minha atenção para a ideia para essa fragilidade da liberdade desses trabalhadores livres que apesar de estarem submetidos a um outro sistema de trabalho dominação distinto do vivido pelo escravizado também estavam privados de direitos e da própria vida em liberdade é que poderia imaginar ter na sua condição de livres né também não possuíam margem de negociação que pudesse mudar sua condição de trabalhador pensar na dinâmica do trabalhador pobre da mulher pobre um sistema escravista é fundamental para pensar nos possíveis compartilhamentos de experiências de luta e de resistência por liberdade e melhores condições de vida e de trabalho ações que foram promovidas por homens e mulheres pobres livres e escravizados no século 19 que são objetos de estudo é dos historiadores do mundo do trabalho logo esse livro é fundamental para ampliarmos a nossa visão sobre os trabalhadores do século 19 e aí Obrigado.